Vamos lá, vamos tentar colocar a bola no chão aqui. De fato, o Bolsonaro arregou, isso é uma ótima notícia, ótima notícia para o povo brasileiro, ele se inviabilizou completamente, então essa é a parte boa. Não tem mais Bolsonaro 2022, 2023, 2024, ele tem prazo de validade e ele acaba no máximo, no máximo, no final do ano que vem, o que já seria e será uma tortura caso ele consiga permanecer. Qual que é o grande problema? Agora, com essa rendição vergonhosa que humilha a sua base, humilha a sua gadaiada, vamos dizer assim, o impeachment ficou mais distante, isso é um fato. Então, o que ele conseguiu? Ele conseguiu um novo grande acordo nacional, ele se mantém na presidência da república, ele consegue sobreviver, ele estica a sua permanência no cargo, mas agora guarda ali os seus arroubos golpistas. E sem isso, ele é inviável politicamente porque a sua base espera um líder forte, corajoso, capaz, capaz de enquadrar, entre aspas, o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro perdeu, perdeu para o Xandão, foi humilhado. Bom, aqui é que eu acho que mora o perigo. Tem uma notícia muito interessante da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, dizendo que os militares não gostaram dessa rendição, não. Por quê? Porque passou uma imagem de um cara muito frouxo, o presidente, assim, quer dizer, que não tem autoridade alguma, o Xandão bate na mesa e ele arrega. Qual que é o perigo? O perigo é que o Bolsonaro, na verdade, fraco, ele inviabiliza o projeto dele, mas ele também coloca em xeque o projeto dos militares. O Bolsonaro não é um projeto de poder individual, ele não chegou ao poder porque ele quis virar presidente. Por trás dele tem um monte de generais recebendo 200 mil reais por mês para combater o comunismo. Então você vê que é um bom negócio combater o comunismo no Brasil, lucrativo, dá uma grana boa, né? Aliás, todos eles viram grandes burgueses, depois será que eles vão virar empresários, vão fazer startups com essa dinheirama toda, né? Mas, enfim, o projeto dos militares vai ter que se rearticular. Como é que eles vão se rearticular? Vocês acham que eles tomaram o poder, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula, usaram os juízes para isso, para ficar ali um mandato recebendo 200 mil reais por mês, comendo leite condensado, tomando uísque, para depois voltar para casa? Então o grande risco agora é como os militares vão tentar se rearticular. E todas as peças desse jogo são meio intrincadas, né? Os militares precisam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala aquela estupidez toda dele diária e mobiliza a sua base. Para mobilizar a sua base, o Bolsonaro precisa do olavismo, né? E o olavismo também tem que alimentar esse mito de que ele é um cara antissistema, de que ele vai derrotar o sistema podre, que ele vai salvar os brasileiros, etc e tal. Ao se render ao xandão, o Bolsonaro, na verdade, afasta a base ou a vista, de um lado, e também, de outro modo, acaba mostrando para os militares que o líder é um líder frouxo, né? A regão, como as pessoas estão dizendo. Então, essas peças todas, elas andam juntas. O Bolsonaro, ele está muito abalado, mas ele é a chamada cobra mal matada, né? Ainda não morreu. Vai tentar sobreviver, fazer alguma coisa, mas eleitoralmente ele vai aparecer muito frágil nas próximas pesquisas, porque ele é um fanfarrão, né? Ele é um fanfarrão. O perigo é a rearticulação dos militares. O que eles vão fazer? Essa é a grande preocupação e é isso que a gente devia estar antenado a partir de agora, né? Eles vão achar uma alternativa, um outro candidato, eles vão apoiar a terceira via, eles vão levar o Bolsonaro a uma rendição negociada, que envolva até uma eventual renúncia para que o Mourão vire uma terceira via, eles vão dar um golpe de fato, né? Então, vamos olhar com atenção o que fazem agora, a partir de agora, os generais brasileiros, porque eles não vão querer abrir mão da chamada Mamata Verde Oliva. Com isso, eu trago aqui o nosso querido José Reinaldo Carvalho, depois dessa breve avaliação do dia. Bom dia, José Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade 247, uma excelente sexta-feira a todos. Uma excelente sexta-feira. Tem vários comentários aqui, José, deixa eu já passar por eles, antes de entrar nas efemérides, temas internacionais. Vamos lá. Tu e o Dick Hayash. A Tush não acredita na rendição, ele deve estar armando algo, parceria do mentiroso com o traidor golpista. Ele disse, aguardem dois, três dias. Não, porque ele também não pode falar assim, gente, me rendi ao xandão. Então, esse aguardem dele, ele vai dizer agora, não, vamos lá de novo invadir o Supremo? Vamos lá semana que vem? Ninguém acredita mais nele. Então, ele está desmoralizado. Ele não se rendeu, mas se desmoralizou. A carta é um recuo, quase rendição. Mas, assim, a rendição, propriamente, seria uma renúncia. Mas ele está desmoralizado, ele não tem a menor condição de dar um golpe. E isso enfraquece muito o projeto dos militares. O Júlio fala, com todo respeito, quero falar que nós, o PT, não temos que ir às ruas junto com o MBL. Mas ninguém aqui, a nossa posição editorial, institucional, é contra. Alguns jornalistas nossos têm liberdade para defender essa posição. Mas, se vale como posição da casa, nós somos contra a manifestação do dia 12 ao lado do MBL, porque o MBL é o fascismo. Caco está dizendo que ele só recuou, tentará de novo quando tiver chance. Mas ele não tem mais gado. O gado está desmoralizado. O gado levou chifre. O Zé Trovão vai ser preso. Luiz Felipe, Temer só foi garantir a continuidade da ponte para o futuro, antes do país convulsionar. De fato, o Temer é agora o presidente. Vamos dizer assim, presidente Temer, o golpista, a morte. Zé Reinaldo, você acha que a gente tem que estar preocupado com os militares a partir de agora? Porque eles têm que se rearticular, de alguma maneira. Bom, primeiramente, eu acho que, de fato, o arrego do Bolsonaro ontem, o recuo que ele empreendeu, que, claro, é um recuo tático, é um recuo que deve estar envolvendo aí a especulação dele, do grupo dele, de dar novos passos lá adiante, mas não tem a dúvida de que foi uma derrota política importante esse episódio de ontem. E é claro que, no meio dessas tratativas para ver que novos passos vão dar, sempre preocupam as posições da caserna, porque, de fato, é um dos poderes que sempre se sobrepõe à vida democrática normal do nosso país, tem sido assim sempre na história republicana do Brasil. Então, é ficar de olhos abertos, ficar com a oposição bem mobilizada. Eu acho que o nosso trunfo, Léo, é a unidade das forças democráticas, progressistas e de esquerda. Unidade essa que foi demonstrada nas últimas manifestações do 7 de setembro, onde eu vi as bandeiras de todos os partidos de esquerda. Estavam lá o PT, o PC do B, o PSOL, o PCO, a unidade popular, todos. Não houve partido de esquerda ausente das manifestações do 7 de setembro e eu acho que isso deve se manter doravante, porque essa é a garantia para reagir às manobras do Jair Bolsonaro e dos militares que estão contra ele. look do Jair Bolsonaro do Jair Bolsonaro Obrigado.